Fala pessoal, beleza? A Kelvin aqui para mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 ferramentas gratuitas que vão te ajudar aí no seu fluxo de trabalho e eu tenho certeza que vão agilizar muito aí o trabalho de vocês. São ferramentas gratuitas e que estão disponíveis aí para a gente utilizar, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos e bora para a ação! Bom, a primeira ferramenta que a gente vai conhecer aqui é a ferramenta da Adobe que a gente utiliza para criar paleta de cores e testar harmonizações de cores. Então aqui na nossa tela aqui, você entra no site color.adobe.com e ele vai abrir esse diagrama aqui para a gente, esse Color Picker com algumas cores aqui. E com essa ferramenta a gente consegue testar combinação de cores. Então ao invés de a gente ficar lá no Photoshop ou no Illustrator testando as cores, lá a gente pode vir aqui e a gente de forma mais eficiente, a gente testa várias paletas, vários tipos de combinações para a gente usar no nosso trabalho. Então aqui a gente tem o sistema de harmonia de cores, temos as cores análogas, monocromáticas, uma triade, a gente pode criar as cores complementares, dividir e por aí vai. Aqui por exemplo, eu vou clicar aqui em triade. Ele já mudou aqui o meu Color Picker e aqui a gente vai posicionando aqui, a gente vai arrastando as cores e ele vai mudando aqui e dando para a gente as combinações que a gente pode estar utilizando nos trabalhos para que fique de forma mais harmônica, beleza? Então eu posso arrastar tanto para as extremidades para deixar as cores mais saturadas ou eu posso puxar aqui para o meio para ficar com as cores, um aspecto mais lavado. Então aqui ele já vai fazendo a combinação para a gente, beleza? Outro detalhe aqui, importante, você pode também, temos aqui várias, as cores compostas, um quadrado, aí você vai arrastando aqui, aí você só clica aqui, clica não, você só vem aqui, ele já dá o código para a gente copiar e a gente usar nos trabalhos. Uma coisa interessante, eu tenho aqui nessa abinha aqui, extrair gradiente, a gente clica nela e eu vou colocar uma imagem aqui, eu vou selecionar um arquivo e vou pegar uma imagem aqui da minha cidade. O que você consegue fazer? Você consegue puxar as cores, um degradê utilizando as cores da foto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto aqui no céu e eu vou colocar um aqui no prédio e vou arrastar aqui para esse verde. Então ele pegou os tons dessas três cores que eu utilizei. Então você pode retirar de uma foto, de uma composição que você achou bacana, você pode utilizar essa ferramenta aqui para copiar aquelas cores, aquela paleta e fazer um trabalho bem legal. Beleza? Essa foi a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que a gente vai utilizar aqui é um site que a gente vai estar acessando, o site é wordmarket.it. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos todos os links aí que a gente utilizou na aula, beleza? O que esse site faz? Ele vai exibir todas as fontes que a gente tem instalado no nosso computador. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá um trabalho, estou fazendo uma chamada para uma peça social media e eu quero testar algumas fontes. Então eu venho aqui e vou digitar aqui, por exemplo, cadastre-se. Já. Eu digito aqui o texto e daí eu aperto Enter. E ele vai listar todas as fontes que tem no meu computador, já me dando uma prévia de como ela fica, aquela escrita com as fontes que eu tenho instalada. Então a gente pode ver aqui, ó, essas aqui são as fontes que eu tenho. Aqui tem muita fonte estranha, mas aí você vai testando, vai visualizando aqui como é que o seu texto já vai ficar. Então você já tem uma prévia, já adianta muito o seu trabalho. Outra função importante dessa ferramenta aqui que eu utilizo é que às vezes eu preciso recriar alguma arte e tem uma fonte que eu sei que eu tenho lá no meu computador, só que eu não lembro o nome. Entendeu? Então eu digito aqui e eu consigo descobrir aí qual que é a fonte de forma mais rápida para me agilizar aí meus trabalhos. Beleza? Essa aqui foi a segunda ferramenta. A terceira ferramenta que a gente vai estar conhecendo aqui é uma extensão do Google Chrome chamado LightShot. Para que serve essa extensão? Ela serve para tirar prints da tela. Então eu já tenho ela instalada aqui, você entra aqui no site, eu vou deixar o link, tá? Na descrição do vídeo também. Você vai fazer o download para o Windows ou para o Mac, se você utilizar o Mac. E o que você vai... para que você utiliza isso aqui? Como eu já disse, você vai tirar prints da tela, só que ela tem umas outras funções bem mais interessantes. Então eu tenho ela instalada aqui, vou pressionar a tecla de atalho dela, Print Screen, aqui do lado do Scroll Look aqui do seu computador. E você pode fazer o que? Você pode selecionar a área que você deseja. Então aqui, selecionei aqui. No momento que você pressionar Print Screen, a tela fica escura e você vai selecionar a área que você quer. Então eu posso delimitar aqui o tamanho. E eu tenho algumas funções aqui, ao lado aqui, uma barra de ferramentas em que eu posso fazer algumas edições ou algumas marcações aqui. Por exemplo, eu selecionei aqui o logo LightShot. Ou eu posso enviar para eles, para o site deles, fazer um upload. Eu posso compartilhar, tem lá o Facebook e tal. Isso aqui quase não uso, mas tem umas outras mais legais. Aqui, esse terceiro ícone que tem o Gzinho da Google, eu posso pesquisar imagens no Google, perdão, para eu pesquisar. Então, por exemplo, se eu tiro o Print aqui de uma imagem em tamanho pequeno e eu quero descobrir um tamanho maior nela, para poder fazer uma impressão ou usar ela, eu só clico aqui. Por exemplo, eu vou delimitar aqui, essa peninha aqui apenas. Marquei aqui e ele vai pesquisar para mim imagens de tamanho, se tiver disponível, em tamanhos maiores. Aqui ele já apareceu, a pena aqui. E daí eu venho aqui em todos os tamanhos e ele já me dá ela no tamanho grande, se tiver disponível. Acho que aqui já tem, ela aqui no tamanho grande. Então, eu utilizo bastante dessa ferramenta aqui para pesquisar imagens, até fontes também eu utilizo para poder pesquisar. Print Screen, novamente. E as outras ferramentas aqui, você pode salvar essa imagem, se você quiser. Ou você pode imprimir, ou então, você pode copiar ela, ela vai para o seu CTRL-C, aí o CTRL-V você cola. E aqui eu posso, tanto fazer uma seta, fazer um retângulo, entendeu? Digitar um texto. Aí você, por exemplo, fez essa edição, copiou, aí você pode fazer o que você quiser. Imprimir, mandar para o WhatsApp e por aí vai. Beleza? Essa foi a terceira ferramenta. A quarta ferramenta gratuita que eu utilizo muito é o e-transfer. O transfer, na verdade. O que esse site faz? Ele é um site de upload de arquivos. Então, você pode enviar arquivos para os seus clientes através desse site. Ele faz o upload bem mais rápido do que você fosse mandar, por exemplo, por e-mail ou por WhatsApp. Eu, particularmente, acredito, eu acho mais rápido. Então, como é que ele funciona? Você entra aqui no site, o transfer, ele tem a opção free e tem a opção plus, que daí você tem os benefícios a mais e tal. E daí você pode estar escolhendo aí o que é viável para você ou não. A versão free, ela disponibiliza para a gente até 2GB de arquivos para a gente fazer o upload. E tem 7 dias para a pessoa fazer o download desses arquivos, beleza? A partir de 7 dias daí ele expira. Você não consegue mais fazer o download de nada que você foi upado aqui no site. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu venho aqui, entro no site, clico aqui nesse botãozinho de mais e vou adicionar aqui um arquivo. Adicionei o arquivo, ó. Faltam 2GB. Eu posso adicionar até 2GB, né? Eu posso colocar o e-mail para quem quer enviar e eu só vou ter que colocar o meu e-mail aqui. Então, por exemplo, quando você envia por e-mail para o cliente e você coloca o seu e-mail, quando o cliente fazer o download, você é notificado. Então, por exemplo, você enviou umas fotos para o seu cliente e daí deu 6 dias e você não recebeu nem o e-mail do transfer. Então, significa que o seu cliente não baixou. Vai dar o sétimo dia e ele vai perder o acesso. Então, você consegue avisar lá para o seu cliente. Uma outra forma de você enviar é você clicando aqui nesses três pontinhos e você tem aqui a opção obter link de transferência. O que isso faz? Ele só vai criar um link. Ao invés de ele mandar por e-mail, ele vai te gerar um link. Igual a gente vai fazer aqui. Vou clicar aqui e obter um link. Ele vai fazer o upload. É um arquivo bem levinho. Você copia o link e aí você pode mandar pelo WhatsApp. Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, né? Bem mais rápido. Aí você envia para o cliente. Beleza? Essa foi mais uma dica aí para vocês. A nossa quinta ferramenta gratuita aí que eu vou estar mostrando para vocês se chama Trello. Trello é uma ferramenta aí de organização e gerenciamento de tarefas muito interessante, cara. É uma ferramenta gratuita. Você pode entrar no site trello.com. Vou deixar o link também nos comentários, na descrição do vídeo, perdão. E com ela você pode fazer um gerenciamento melhor das tarefas do seu dia. Então, por exemplo, aqui ela trabalha com quadros. Eu tenho aqui dois quadros. Um chamado Objetivos para 2020 e outros trabalhos a realizar. Eu vou criar um quadro novo aqui, ó. Criar quadro. Vou colocar o nome aqui de quadro teste. Vou colocar uma foto aqui nele. Criar o quadro. E ele já vai me abrir aqui essa página, ó. Com BG que eu escolhi e tal. E aqui, ó. Eu posso adicionar listas. Vou colocar aqui o nome de lista 01. Adicionei uma lista. E aqui eu posso adicionar cartões. E nesses cartões eu posso adicionar as tarefas que eu vou executar. Então, por exemplo, eu vou adicionar um cartão aqui, ó. Vou colocar aqui tarefa 01. Aí aqui, ó. Nessa tarefa 01 eu vou editar, ó. Cliquei aqui. Aí eu posso colocar a descrição. Ó, nesta tarefa eu vou realizar tal coisa, tal, 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 tal. Aqui eu posso colocar um comentário. E aqui eu posso adicionar, ó. Etiquetas. Colocar um checklist. A data que eu preciso finalizar isso. Um anexo. Uma capa. E eu posso colocar mais informações pra mim gerenciar melhor aqui esse cartão. E depois que eu concluir, eu só pego aqui, ó. Clico aqui. E arquivo. Beleza? Então, eu já finalizei essa tarefa. Eu utilizo bastante aqui o Trello. Que ele me dá um gerenciamento do meu tempo aí de forma mais eficaz. Beleza? Essa foi mais uma dica. E uma dica bônus aqui pra vocês. Que eu vou estar ensinando. Como é que você consegue enviar os arquivos de imagens pelo WhatsApp sem perder a qualidade. Beleza? Essa aqui vai ser bônus, tá? Então, ó. Como é que eu faço? Eu tenho aqui um grupo. Outra dica também já, tá? Embutida. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu aqui. E nesse grupo eu utilizo pra salvar algumas coisas. Por exemplo. Eu tenho aqui uma legenda que eu utilizei pra um post de uma rede social que eu gerencio. Então, eu editei aqui, postei aqui pra mim fazer a leitura certinho. Eu já deixo aqui salvo. Ou então, alguma imagem que eu veja eu mando pra cá, pra esse grupo. Que só eu tenho acesso, né? E eu procuro aqui de forma mais rápida. Então, se você fizer um grupinho e colocar só você pra você salvar seus links. Tudo que você achar interessante aí também ajuda bastante. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tô usando o WhatsApp Web. Você clica aqui no ícone de anexos. E normalmente você clica aqui, fotos e vídeos. E você carrega a imagem, beleza? O que vai acontecer quando você faz isso? O WhatsApp vai comprimir essa imagem pra ela ficar mais leve e pras pessoas poderem baixar. Beleza? Só que fazendo isso, a imagem perde um pouquinho de qualidade, né? Porque ele vai diminuir o tamanho dela, vai comprimir. Então, eu vou enviar aqui. Vai carregar e vai enviar. Beleza. Enviado. O que que acontece? Eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Vou salvar ela aqui na área de trabalho. A gente enviou no meio, de forma padrão. Agora, do jeito que eu envio para... Às vezes eu tenho que mandar para um cliente, ou para um amigo, ou para um parceiro de trabalho aí. Uma imagem sem perder a qualidade. Eu clico aqui e vou em documento. Cliquei aqui em documento e eu vou enviar a mesma imagem. Ó, você pode observar aqui que o tamanho já mudou. Eu estou com 13 megas, que é o tamanho original da foto. Ou seja, eu enviei o arquivo, mas ela não perdeu nenhum pixel sequer. A gente vai enviar o arquivo original. E se a gente vir aqui na área de trabalho, ó. Olha o tamanho da minha imagem, ó. 338K. Entendeu? Então, você vê o tamanho que era e o tamanho que ela está. O tanto que foi comprimida essa imagem. Então, é só você, ao invés de enviar a imagem de forma comum, lá nos anexos, enviar fotos e vídeo. Você clica em enviar documento e você pode enviar a sua imagem de forma segura e sem perder a qualidade. Beleza? Essas foram algumas dicas aí para você utilizar no seu fluxo de trabalho. Se você gostou ou se tem uma outra dica aí que ficou fora, que você utiliza aí, que te ajuda bastante. Deixe nos comentários do vídeo aí, para a gente ir aprendendo e compartilhando o conhecimento. Beleza? Eu fico por aqui e até a próxima.